Bom, galera, um amigo do canal pediu para eu gravar essa questão. Como eu havia feito anteriormente, achei muito tranquila. Lembrando que eu sou de elétrica e posso falar algumas besteiras aqui. A questão cai na Petrobras e diz No manômetro diferencial representado na figura, os recipientes A e B contêm água sob pressões de 300 kPa e 68 kPa, respectivamente. A aceleração local da gravidade é considerada igual a 10 m por segundo ao quadrado. Para essa situação, a deflexão H do mercúrio, 3.600, no manômetro diferencial em metros E. Bom, questão de manômetro diferencial bem tranquila, ele quer que você ache a altura H, beleza? Inicialmente, você sabe que a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. E você tem que pegar aqui e colocar tudo na medida. Vamos trabalhar no SI, que é Newton, beleza? 300 kPa significa 300.000, que o K é 1.000, né? Newton por metro quadrado. Pressão em B, 68.000 Newton por metro quadrado. Ele lhe deu aqui a massa específica do mercúrio, 13.600 kg por metro cúbico. Só que esse tipo de questão, você tem que trabalhar com peso específico. E a fórmula do peso específico, Rho-GH. Então, você vai pegar aqui esse valor, multiplicar por 10. Então, quando você pegar aqui o gama do mercúrio, 13.000 vezes 10 da gravidade, vou colocar direto, vai dar 136.000 Newton por metro cúbico. Porque um Newton equivale a quilograma metros por segundo ao quadrado. Quilograma e a gravidade de metros por segundo ao quadrado, beleza? Pronto. Então, agora aqui o outro valor, ele deu água. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. A da água, você tem que saber. Então, o peso específico da água seria 1.000, vou mostrar aqui, 1.000 kg por metro cúbico, vezes 10 da gravidade, metros por segundo ao quadrado. 1.000 kg por metro segundo ao quadrado é igual a Newton. Então, o peso específico da água, 1.000 vezes 10, 10.000 Newton por metro cúbico. Pronto. Já estamos tudo na medida. Newton e metro, beleza? Agora, vamos pensar na questão que é bem fácil. Observe que toda essa parte aqui em branco é água, e a que está pintada é mercúrio. Então, como ele está ali dando a medida, você vai pegar tudo que está descendo, vai somar, e tudo que estiver subindo, você vai subtrair. Vamos pensar. Observe, eu estou aqui nessa linha, nesse tracejado. Até aqui, o ponto C, eu tenho que distância H mais X, está vendo? Então, vamos começar. A gente começa do PA, mais, aí vem aqui o peso específico da água, vezes H mais X. Está vendo? trabalhando com essa parte aqui, H e esse valor aqui, X. Água, H mais X. Agora, a gente vai aqui subindo. Observe, vai subir aqui do D até esse valor. Está vendo? Qual é a altura? Está vendo essa parte pintada aqui, essa coluna que vale H. Como eu disse, quando você estiver subindo, você vai colocar o sinal negativo. Peso específico do mercúrio, vezes H. Está subindo, né? Aqui já é água. Vai ficar menos peso específico da água, vezes X. Aí, você passa toda essa seção e vem para a última. Observe que X mais Y é igual a 2 metros. Está vendo? A questão lhe deu, implicitamente. Então, agora, você vai analisar esse pedaço aqui, está vendo? Que é o X mais Y. Ele está descendo. A direção é essa. Então, vai ficar mais o peso específico da água, vezes X mais Y. Pronto. Tudo isso é igual a pressão em B. Ou seja, a pressão de A é igual a pressão de B. Agora, é só matemática da boa. P A, 300 mil. Então, você vem aqui. 300 mil. Mais peso específico da água, 10 mil. H. Já estou fazendo a distributiva. Mais 10 mil. X. Está vendo? Fiz a distributiva aqui. Menos o do Mercúrio, 136 mil. H. H menos 10 mil X. Mais 10 mil, que multiplica por 2. Porque X mais Y é igual a 2. Isso aqui tudo é igual a 68 mil. Pronto. 10 mil X. Você corta, está vendo? Aí, aqui, agora, vamos fazer a operação. 300 mil mais 20 mil, desse aqui. Isso aqui dá 20 mil, beleza? Então, você tem aqui, ó, 320 mil, passando 68 para o lado de cá. menos 68 mil é igual... Estou passando tudo o que tem H para a direita. 136 mil H menos 10 mil H. Agora, você vai pegar aqui, ó, e fazer essa conta. 252 mil é igual a 126 mil H. Quando você cortar, você vai ter aqui, ó, que H é igual 252 sobre 126. Essa altura H equivale a 2 metros. Essa deflexão. Resposta, letra D, está vendo? Questão bem tranquila. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda dúvida no canal.